Primeiro é meu filho, mas é um ano de acertar as coisas, as máscaras, a fita tá caindo tudo. Todas as máscaras tá caindo. Todo farso santo, que é santo de pau oco, tá mostrando a verdade. Todos aqueles que caminham em cima da farsidade, tá apagando. Salve Nossa Senhora, salve Nosso Senhor, salve com graça, salve as sete linhas divinas que tá ligadas no pé de um pai, salve a linha do despeito velho, salve a linha de coisinha de um gaminhão. Salve, Pai Joaquim. Salve, meu filho. Muito trabalho na terra, meu filho. Bastante, Pai. E o senhor? Do lado de cá tá dobrado, que vocês prontam a coisa, a sua estripuleta lá de aí, e do lado de aqui nós temos que trabalhar dobrado. Uhum. Ô Pai Joaquim, que bom que o senhor pôde vir conversar hoje. Pai Joaquim, mês de IBG, mês das crianças na Umbanda, o senhor pode falar a respeito disso, sobre a influência deles e essa nossa situação que nós estamos vivendo, pai? Hum. Filho, a terra do Brasil é uma coisa, né, filho? Uhum. Mas IBG é um só. Se quiser fazer IBG lá na terra dos olhos rasgados, dos chineses, dos japoneses, vai poder fazer do mesmo jeito, porque IBG não tem data. Lá na terra das Áfricas, eles têm a sua data certa de lá. Aqui nós temos outras datas, mas o que importa é comemorar. Não é, meu filho? É trazer energia de IBG para dentro do seu lar. É de tudo em dobro, né, meu filho? Tudo em dobro. Tudo de felicidade, tudo de alegria. Tudo de... O lado criança de cada um que tem que vir para fora, porque vocês passaram e estão passando. Um momento de muita... Muita neurose, né, meu filho? Verdade, pai. Estão ficando tudo de antena. É mesmo. Fica antena das ideias. Vocês estão muito... Estão presos. Outros acham que está mais que sorto. A doença acabou, né, filho? Não tem mais, né, filho? Queria acreditar nisso, pai, mas não consigo. Pois é. A irmã do meu cavalo pegou essa doença essa semana, viu, filho? Oh, meu Deus. Então, para você achar que não tem, tem. Tem até na família dele. Então, vocês acham que vocês estão brincando com coisa pouca, é coisa grande. Uma menina já está boa. Graças a Deus. Mas, vocês têm que prestar atenção, meu filho. Tem que controlar, tem que vigiar. Então, o IBGE esse mês está trazendo mais alegria, está trazendo um pouco mais de doçura na vida de todos vocês. Por quê? Tem algumas datas que é marcada nessa terra. Você passa a virar do ano, pro Natal, você vem... Vocês têm o carnaval, esse ano teve, filho? Infelizmente, sim, pai. É aí que começou a doença arada. Aí vocês têm o São João, Santo Antônio, São Pedro. Aí agora já vem os IBGE. Daqui a pouco vocês já estão lá em Iemanjá, o Pai Noel de novo. Né, filho? Então, o ano passa e vocês têm que enxergar que o ano passou. E essas datas são as datas que marcam. Aqui nessa terra dos seis, aqui, onde é mais frio, vocês comemoram com doce. Mas lá na terra da África, eu nem sei se os povos comem doce. Se não tem nem o que comer, imagina esse doce confeitado pra dar pro IBGE. A comida lá é a comida que se dá pra gente, meu filho. O IBGE lá, come o que o grande come. Então, esse costume de dar docinho porque vai agradar, você tá adoçando sua alma e seu costume. Mas o doce, doce mesmo não... É porque criança gosta. Mas o lixá e beijo mesmo, come o que o grande come também. Quer oferecer doce? É a boca que tudo come. Aí você... Em muitos lugares desse Brasil, vocês vão fazer o tarde o caruru. É porque tá junto com a festa de Xangô também. Aí você já aproveita, já faz o caruru e já faz o caruru de sete meninos. Aí você já comemora o IBGE junto. Mas o que importa é que é o mês de comemoração. É o mês da força de Xangô. É o mês da força das crianças. É o mês dos passarinhos vortar, sai dos ninhos pra arrevoada. É o mês das flores. É o mês da vida vortando, não é, meu filho? É verdade, pai. É, mas eu acho que vai durar mais uns tempos essas dificuldades que você está passando da doença, viu filho? Vai mais pro túmulo no vembo aí. Porque o povo não tá respeitando. Então, se você tem que festejar, festeja de um jeito seguro, viu filho? Não sai por aí fazendo festejo nos terreiros, esfregando doce na cara do outro. Faz com bastante respeito. A festa do Cosme do Minhão é por causa do santo, né filho? O santo cristão. E eles na criança não. Eles é adulto. Se bem que todo mundo pra ser adulto um dia foi criança, né filho? Verdade. É, pra ser adulto ele tem que ser criança. Eles foram doutor. Mas eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes você tá conversando com... Vocês chamam de Cosminho. Tá conversando com o Cosminho ali. E aquele erê, aquele beijo que você tá conversando ali, ele é doutor, viu filho? Em muitas coisas ele vai se apresentar pra você numa encarnação que ele foi criança. Ou no estado de criança dele. Mas muitas vezes ele já é espírito adulto. Porque o espírito quando larga dessa carne, ele tira as vestimentas. Ele tá usando a linguagem de criança, o estado de criança, pra adoçar o seu coração. Pra entender, pra o xê entender melhor as palavras. Verdade. E aí você vai aprendendo os mistérios, né? Porque é uma das bases da Umbanda. Umbanda sem caboclo. Umbanda sem preto velho. Sem Erei. Sem Exu. Precisa ter tudo, né filho? É. O Exu segura as outras bandas. Então, né? No comemorado, doça mais o seu coração. E vamos parar com essa brigaiada. Esse povo anda tão separado, tão dividido, né meu filho? Verdade, pai. Vamos juntar mais. Aproveita as festas dos cosminhos e seja mais unido. Mas vamos lá, meu filho. Joga suas prosas hoje, que no que eu puder falar, eu vou falar mais de você. É, pai. Vamos continuar nesse assunto, porque... Quando nós falamos em festejar, eu acredito que talvez nossos irmãos que estão nos ouvindo não nos entendam, que seria uma questão de cultuar hoje, nessa situação dentro de casa e não sair para dar doce, não sair para ir em terreiro, porque ainda está tendo esse problema, essa doença e muita gente não está se cuidando. É o momento de puxar essa energia para ter alegria dentro de casa, superação, prosperidade num culto, com os seus próprios. Só que talvez eu não... Eu quero deixar isso bem claro para que as pessoas busquem mais sua própria espiritualidade, pai. Até na hora de trazer um banda mais para dentro de casa, não é, meu filho? Verdade, pai. Muito do meu trabalho é isso. Faz o louço dentro de casa, faz o bolinho, faz o caruru dentro de casa, divide a divindade de beijo com os seus, reparte o pão primeiro na tua família para depois o novo, cada um repartir no seu cantinho da esquerda, daqui a pouco está tudo junto, porque se você não pode ir no terreiro para ver beijo, beijo vai na tua casa para receber, seja o que for, assim como eu vou tomar meu cafezinho e beijo vem comer as balinhas dele. É verdade, pai. Mas mais do que comer, porque colocar aquilo é só uma lembrança, meu filho. Ele vai entender que foi a sua lembrança e ele vai transformar aquilo numa paz de coração. Porque hoje tem muita gente sofrida, tem muita gente hoje que está na angústia e é isso que beijo vai trabalhar, trazer um pouco de alegria. Às vezes você acha que está tocando essas músicas pesadas, feias e toca por aí, achando que está trazendo alegria, você está trazendo é o cão. Então, se você traz essa alegria, essa lembrança dos beijos, você está trazendo já um pouco mais de confraternização junto primeiro com os seus. Porque primeiro os seus são mais importantes. Se você olhar no meio dessa bagunça que aconteceu nesse ano, validar a família foi o ponto mais importante. Agora, entre quatro paredes, você tem que encarar o pai, não é, filho? E o pai tem que encarar o filho. É verdade. Isso quebra barreiras e expande os laços. É. Ou então o povo quebra o coco um no outro. É verdade. É mesmo, filho. Mas é um ano de acertar as coisas, as máscaras, filho, está caindo tudo. Todas as máscaras estão caindo. Todo o farso santo, que é santo de pau oco, está mostrando a verdade. Todos aqueles que caminham em cima da farsidade, estão apagando. Aí vocês que andam na farsidade e na politicagem, estão apagando. Quem erra nesse vale, filho, está errando, mas está apagando ao mesmo tempo. É, meu filho. É os tempos chegando. Vocês acham que é Jesus que vem salvar? É vocês que se servem, viu, meu filho? É vocês que se servem dessas doutrinas que o povo cria. É achando, se colocando a capa do cordeiro. Muita cuidado. Tem muito mais a capa do cordeiro do que você imagina. Está cheio de lobo por aí, meu filho. Verdade. É tanto tempo que o povo falou tanto dos pais de santo, né, meu filho? Agora, não só é os pais de santo que estão errando, está todo mundo errando, né, meu filho? Nem fale, pai. Mas é uma pena que seja um processo tão doído para que essa verdade apareça. É, e o povo larga de ser besta. O povo não tem filtragem das coisas. Fim, quando você olha na cara de uma pessoa, você não sabe se ela presta ou se ela não presta. Acho que hoje, só de olhar para a pessoa, a gente já consegue perceber, pai, a ação e a atitude. Então, eu já vou lhe falar. Cuidado com quem aparece na sua vida. Cuidado com quem puxa seu saco que vai puxar seu tapete. Confie desconfiando. As pessoas sempre podem estar querendo alguma coisa de você. Porque essa sociedade está doente. Então, vocês podem fazer alguma coisa para poder ameliorar. Está invejoso, tem tudo que é canto, meu filho. Invejoso, tem até a mãe. Até as mães têm inveja no filho. Eu não vou falar de que é inveja. Vou falar de olho gordo. Até as mães têm olho gordo, meu filho. Eu vou lhe falar por quê. O que é olho gordo, meu filho? Desejar aquilo que aquela pessoa está conseguindo. Ou então, eu queria cuidar demais para a pessoa, o carinho demais que às vezes uma mãe tem pelo filho. E falar, meu Deus, meu filho está fazendo uma compra disso. Ou meu filho está dando um passo maior com a perna. Sabe quando a mãe quer ser mãe a vida inteira? É a mãe do olho gordo. Que não deixa o filho andar. Não deixa o filho caminhar. E a mesma coisa o filho quando você apega a mãe que não deixa a mãe fazer nada. É o olho gordo do filho. Então, não é só a cubiça. É o medo. Eu sempre falo, meu filho. O medo não é de Deus. O medo não é de Deus. Então, diz olho gordo. Tem até dentro de casa. Então, imagina os outros. Quando você faz uma coisa diferente, meu filho. Aparece invejoso. E aí, até a Caimha Bela sofreu com isso. A inveja, a cubiça e o olho gordo é desde que o mundo é mundo. Então, você começa a observar. Tem certas coisas que é melhor não falar até acontecer. Às vezes para conseguir um emprego. Às vezes para firmar um amor. Às vezes para poder comprar alguma coisa que você quer. É melhor calar. Você joga para o inverso que você quer. Pede para Deus e confia. E você vai conseguir. É verdade. É uma boa orientação, pai. Muitas das vezes a pessoa fica tão feliz com a possibilidade de alguma coisa que conta para todo mundo. E essa energia dos outros influencia negativamente sobre ela. Só um pensamento. Tem dois pensamentos. Um. Ai, coitado do meu filho. Será que ele vai se preocupar? Ele vai ter dor de cabeça se fizer isso, se fizer aquilo? Isso aí já é um único. E o outro, você conta para a pessoa, mas a pessoa é invejosa. Ela fala, por que ele consegue e eu não consigo? Eu tenho uma inveja, meu filho. Eu tenho uma inveja de vocês que são brancos. Porque quando eu fui preto, as bordejas que eu tomei na cabeça. Porque era preto. Mas aí eu penso, eu vou ter minha vez. Mas aí eu já... Eu tenho inveja que... É uma inveja que não é inveja. Porque eu vejo que o que eu passei, Eu tinha que passar para depurar meu corpo, meu espírito. E hoje eu vejo que vocês têm tudo para poder... Não sofrer. E vocês buscam sofrimento. Não é, meu filho? Então eu falo, eu tenho inveja de vocês que são brancos e sofrem menos. Mas... O sofrimento não depende só da cor. Das atitudes de cada um. Conheço muito o preto que é muito mais feliz que o branco, filho. Sendo na cor dele. Eu estou comparando pelo estado que eu passei. E só pela minha cor eu já apanhava. Não é, meu filho? Verdade, pai. E as coisas mudou hoje, filho? Olha, pai, mudou e não mudou. Mudou nada, meu filho. Hoje vocês não olham mais a cor, vocês olham outras coisas. Se o outro tem um gosto diferente, se o outro escuta uma música diferente, se o outro faz coisa diferente, é o mesmo ódio que judiava do preto, é o mesmo ódio que judia do índio, é o mesmo ódio que judia das mulheres. É o mesmo ódio que judia dos meninos que são mulher-dama. É, meu filho. Preconceitos. Não mudou nada. Você só mudou a cor. Preconceitos. Quanto mais as coisas mudam, mais elas parecem iguais. Eu tenho inveja da sua brancura, mas eu tenho nojo do seu conceito. Você entendeu, meu filho? Perfeitamente, pai. É, meu filho. Então, aqueles que vêm com o conceito em cima da Umbanda, pai, religião fraca, mexe com espírito atrasado, a língua fala qualquer coisa, né, meu filho? A língua tem vida própria. Ela fala o que ela quer mesmo sem conhecer. É, meu filho. Fui condenado antes. Antes era condenado porque era preto. Agora eu sou condenado porque eu sou preto, velho. E vocês que são branco novo, que estão trabalhando em Umbanda com esses pretos, velho, também são condenado. Mas quem condena está no direito de condenar, meu filho? Está todo mundo no mesmo barco, pai. Aí você vai ver que o condenador está mais sujo que o condenado. Não é, meu filho? É verdade. As máscaras estão caindo, filho. Aquele que bota o dedo em riste, tem três dedos voltando contra ele. Mas eu gosto de ver. É assim que aprende aí. Aí você fala, o tempo vai... O mundo vai acabar. Vai não. O mundo não vai acabar enquanto todas as máscaras caem. Enquanto tiver uma máscara lá, bambeando para cair, esse mundo não acaba. Isso a espiritualidade está de olho. Exu, então, está se refestelando de ver. Olha só. É o ano das verdades. Não é, meu filho? É verdade. Muita coisa acontecendo. E é interessante, pai, falando agora um pouco de como isso tudo está influenciando, não somente a nós, mas foi tempestade, gafanhoto, terremoto na Bahia, pai. Quanta coisa que está acontecendo no mundo e a nossa vibração ainda não mudou para isso parar. Fora esse vírus ainda... Fora um furacão no meio do governo do CIS. Isso vai parecer um furacão lá no meio, né, meu filho? Sei lá, pai, não duvido, não. A natureza está mostrando o potencial dela. E o CIS está derrubando as máscaras. Meu filho, tem muita coisa para ser corrigida. Muita coisa para ser corrigida. Mas vai mais uma geração. Mas quem já estiver recebendo a consciência de Deus nessa hora, já está enxergando o que pode ser mudado, que mude. Tem uma coisa, meu filho, que eu queria falar mais de você. Por favor, pai. Muita gente que procura a guia, não banda, para saber se o marido está fazendo coisa errada, para saber se a mulher está fazendo coisa errada, e depois ela fala, foi o que é que falou. Vai escutando. Quando alguém chegar e falar assim, quero saber se o meu marido está traindo, o ensinamento é você perguntar para ele. Vai lá perguntar. Porque o terreno não é ponto de discórdia. Você tem duas coisas para fazer. Ou você vai na igreja e pede para Nossa Senhora te iluminar as mentes para dizer se está traindo ou não, onde você vai e pergunta. Você não vai usar terreno nenhum para poder plantar discórdia, que aqui é terreno de Oxalá. Aqui nasce as mais belas plantas, aqui não é para plantar discórdia. Isso para quem gosta dessa conversa, muita coisa que você vai perguntar para a guia, pergunta para o seu coração e olha nos olhos do seu homem e da sua mulher, primeiro para perguntar, antes de jogar as curvas nos terreiros, para depois falar que o terreiro é ruim. Não é, meu filho? Ô pai, fico feliz de o senhor ter falado isso. Eu sempre trabalho. Porque é muito fácil falar que foi o padre santo que foi o guia, que foi esse, que foi aquele, né, meu filho? Mas resolva esses problemas debaixo do teto de sua casa. Não só para essa questão, como para várias. Para muitas. Para muitas coisas. Você vai no terreiro para poder receber uma benção. Não é para plantar discórdia. O terreno de Oxalá não é adumbado com o estrume da maledicência. Verdade. Eu sempre trabalho com a questão da reestruturação familiar em todos os casos, nunca de uma forma diferente. Então, esse momento de doença está validando a família. Dê valor à família, não à destruição dela. Se alguma coisa está acontecendo de errado, você vai lá e resolve sua contenda com seu marido e com sua mulher. Resolve suas questões primeiro, para depois de impedir conselho. Porque o conselho, depois, você vai falar que é acusação. E o guia está para conselhar, não para inventar coisa. Outra coisa, meu filho. Por favor. Esses médicos que estão inventando, que estão incorporando. Escuta as coisas que... Agora, ninguém quer mais em terreiro. Escuta umas conversas nossas, nas prosas, não acham que ir. E já está achando, está recebendo o guia lá. Aí, você quer saber se o guia está falando a verdade, e você está no animismo? Vai ver a qualidade da conversa. O dia que você pegar um conselho de um guia, que seja exu que seja, te dando um conselho errado, que não seja dentro da doutrina da retidão de Deus, não tem guia, meu filho. Não tem guia. Você já viu Pumbagira ensinar a mulher a abortar? Nunca. Então, não tem Pumbagira. Ela vai ensinar a mulher a ter força para poder botar esse fio para criar. Porque nada acontece por acaso. A não ser que seja caso que você sabe que é... Como é que você chama quando é... É de crime mesmo. Mas que não tem condição, que seja coisa de doença, que não tem condição de nascer, que a mulher foi contra a vontade dela. Mas se a mulher é com gosto, fez com gosto com o homem, engravidou, vai ter esse fio. Esse negócio de te romper porque foi gostoso, você tem te rompendo o crescimento de um espírito. E nem... Aí vocês estão vindo com as desculpas, e eu vou falar, não tem papo na língua. Vamos falar que... Mesmo aquele espírito que você acabou de se abortar, ele já sabia o que você ia fazer. Porque na espiritualidade, toda essa vida é não. É não. É esperado umas coisas, mas nem sempre você faz. Quando você nasce nessa terra, com tendência dessas coisas de pressão, é te dar as forças, muitas vezes, para você não sofrer com isso. Se você põe um cabo na tua vida, é porque você não conseguiu. Você também não é pecador, porque você quis colocar um fim na tua dor. Então, você tem que buscar a vida inteira, encontrar a felicidade. Mas não estou criticando. Buscar a felicidade e buscar a vida, em abundância. Mas essas que vêm, falam, ah, eu deitei com o menino, deu errado, engravidei, agora eu vou abortar, porque o espírito já sabia que eu ia abortar. Farsa. Isso é mentira. Isso não é religião, isso não é de Deus. e vai ser responsável no tribunal da sua consciência no seu desencarno pelas coisas que ele vai fazer. Se não vier condição, se não puder criar, dá para outro. Mas se foi coisa de ladrão, essas coisas que... Atacada, menina que não tem condição, a justiça e a medicina vão saber o que fazer. Mas esse negócio de vir pedir para a pombogira, chapa poder abortar, eu vou te dar um chá bom para você tomar. É o chá da vergonha na cara. É o chá de não fazer, é o chá de estudar, é o chá de trabalhar, é o chá de não abrir as pernas. Para ele, para ele. É o melhor chá que tem para poder nos judiados, para curir. Então eu vim hoje para falar dos IBG, já deixei meu recado pelas crianças que estão para nascer. Eu estou bom, viu, filho? Eu estou falando artigo, mas é surdez de velho. Ô pai, como sempre, é uma boa conversa que nós precisamos ouvir. Fih, se eu não defender as crianças que estão por nascer, as crianças não nascem mais porque vocês vão trocar elas tudo por remédio. Não é, meu filho? Verdade. Ah, engravidei, toma remédio, desengravidei, bichinho morreu. Ah, engravidei, ah, não quero agora, desengravidei, bichinho morreu. Antigamente, com muito menos condição, se colocava um homem de muito mais dignidade nessa terra. Pois tenha dignidade, vocês, hoje em dia. Eu sei que eu venho com verso de velho, mas novo também não sou. Eu sou das antigas, né, meu filho? Hoje o povo vai me xingar, não vai, filho? Vai não, pai. O povo ama você. Vai xingar. O povo gosta de escutar o que ele quer escutar. O político vai lá e ele quer escutar o que ele vai ganhar. Ele não quer escutar do Pai de Santo que vai perder. não quer, meu filho? A pessoa quer escutar o que ela quer escutar. Ela está pagando para escutar. Eu só falo isso tudo porque eu já me fui desse mundo, meu filho. Eu já não estou mais aqui, por isso que eu falo o que eu quero e depois eu me pirulito. Ô, pai, a gente sabe que mesmo o senhor não estando aqui, o senhor cuida. Eu cuido, filho. Eu cuido e olho. E se não olho? E se pouco venho, filho? Porque trabalho muito. Eu sei, pai. Estou presente nas casas de muita gente que tem me chamado. Viu, meu filho? E graças a Deus, não é a mim? Graças a Deus eu tenho plantado uma sementinha de fé para muita gente ter conseguido seus empregos, ter conseguido seus equilíbrios emocionais, ter conseguido se curar com as ervas. Quando as ervas são de cura. Mas quando a pessoa também não tem iniciativa de fazer o que ela tem que fazer, não tem opinião, a doença fica, né? Fica, pai. Porque o senhor orienta, eu oriento, a gente passa informação, faz assim, faz assim, não faz nada, não vai continuar na mesma, piorar, né, pai? Tem muito doente que em vez de ter um esforço maior ele insiste em ficar doente. A doença é própria para os doentes. Quando você está, isso já é conversa de caduco, né, a doença é própria dos doentes, mas é isso mesmo. A pessoa estando doente, mas querendo se levantar, ela se levanta. Mas se a pessoa tem a cabeça mulher fraca, ela vai ficar doente porque a doença toma parte dela. Verdade. E o senhor sabe uma coisa que eu tenho percebido, pai? Pessoas com mais idade, elas têm mais dificuldade em começar a se cuidar. Não aceitam se cuidar e parece que estão, ficam conformadas com a doença. É, mas antigamente os mais idosos saravam a face por causa da banha do porco. Mas é verdade. As comidas que nós comíamos no passado, era comida que fazia bem. Hoje, vocês comem suas porcaria que você está comendo veneno todo dia, mas se tiver que tomar um remédio, falam, não toma um remédio. Ué, mas toma veneno? Antigamente era na banha de porco, hoje vocês usam ó e daquilo, ó e daquilo, ó e isso daí, isso e daquilo. E aí você está colocando veneno para dentro de você. Ah, veneno eu tomo, mas se tiver que tomar um remédio, não tomo? Ah, eu não quero tomar aquela planta que é amargosa, não gosto. Mas meu filho, é remédio. Tem muita erva que às vezes você coloca na comida que se fizer chá vira remédio. Ah, eu não gosto disso. O povo hoje está muito desgostoso, não gosta disso, não gosta daquilo. Então eu vou falar a palavra que o Exu fala, pague por isso. Não é meu filho? Verdade. se você não vai se cuidar, se você tem a orientação e não usa, não tem outra palavra, é pague por isso. É. E não somente por uma questão da alimentação, pai, mas por tomar um remédio, por ir ao médico, por mudar alguns hábitos que sabe que está errado e não como basta torcer. meu filho, hoje em dia, assim, ah, eu tenho uma dor, mas se eu for no doutor, eu vou ter que pagar tanto. Ah, mas se eu for naquela festa, eu vou pagar tanto. Onde é que a pessoa vai? É, eu entendo, pai. É, meu filho. Ah, eu não tenho remédio para comprar isso. Ah, mas para comprar aquilo, você tem. Essa terra tem um problema sério de prioridade. É, meu filho. A prioridade é a palavra bonita para vergonha na cara. Necessário. Muita gente, meu filho, aí você vai e faz, pede para o pai de santo, vai e faz ebola, faz e toma banho, faz isso, faz aquilo. Queima a fundanga nos quatro cantos para arranjar emprego. Mas se a pessoa não levantar da sua cama, do seu conforto para procurar emprego, não tem macumba que resolva. Verdade. É o copo de vergonha na cara. É que nem a coitada da mãe que quer fazer o filho parar de beber. Meu filho. Isso é a pessoa que tem que querer parar. Não tem como você fazer ele parar. É um pouco de vontade, pelo menos, ele tem que ter para poder dar o passo e a ajuda tem que chegar. A ajuda não chega se você não quer. Não é, meu filho? Verdade, pai. Tem vindo muito caso de bebida e de droga em onde a pessoa não quer parar. Esse dia faz o quê? Faz sete dias na família do meu cavalo teve um desencarno primo dele. Quarenta anos, filho. Esse morreu feliz. Se rose. Fez tudo o que queria fazer foi avisado. Não faça. Quando chega o amarelão que para de beber, né, meu filho? Mas fez tudo o que queria. Mas agora vai demorar mais tempo para se recuperar no plano espiritual. controla os exageros, meu filho. Controla todos vocês. Evita de fazer. Se você... Para que abreviar a sua vida nesse mundo tão bonito? Se você pode dar alegria para os outros ainda? Porque quando você parte, quem vai sofrer é quem gosta de você. Quem vai sentir sua farta e chorar a você. Porque você vai para trás, não quer voltar. mas quem você deixou são as pessoas que vão chorar sua farta a vida inteira. Então, não deixa as pessoas assim. Pela caridade das pessoas que gostam de você e que você criou nesse mundo, laço, controla a sua vida para ficar um pouco mais tempo. Porque muita gente vem e pergunta assim para o peito, vem, qual é o sentido da vida? Por que eu estou vivo? Você sabe responder, filho? Para viver, cumprir a sua missão da melhor forma possível, ser feliz, e em abundância de tudo. Ser feliz e viver na imensidão de tudo. Viver de tudo. É para viver. Você nasceu para viver. Esse é o sentido de vida. E aproveitar. Então, muitos filhos realmente sofrem dessa doença da tarde da depressão. E muitos estão usando o termo eu tenho depressão. Não, meu filho, você não sabe o que é depressão. Quando você fala que você está em depressão, você pode estar melancólico, triste. Mas a depressão é uma doença feia. Muito. Então, para de botar isso na sua boca para não chamar. Porque a doença vem para quem chama. É que nem o capeta. O capeta vem para quem chama. O povo da Aleluia que chama toda hora sabe muito bem o que acontece. Não é, meu filho? Verdade. Você vai fazer uma oração, filho? Você faz oração sem citar o negativo. Mas é verdade. Se você fala Deus te abençoe e que te livre de toda a praga do inferno. já errou. Não tinha nem que lembrar que o inferno existe. Você não tem que entrar na vibração baixa. Você tem que vibrar alto para conseguir qualquer coisa na sua vida. Não compara com o perseguidor. verdade. É uma verdade. Seria bom. Bom, pelo menos eu posso me dizer se eu tenho posso me orgulhar de alguma coisa. Eu me orgulho que eu sigo a minha religião não por medo de alguma coisa mas pelo amor que eu tenho aos meus. e aliás eu acho que é isso que falta um pouco as pessoas é entender que buscar pela família espiritual é algo que é uma relação de amor para que ambos convivam bem e cada um possa ajudar o outro. Ser ajudado e auxiliar sendo uma ferramenta de trabalho para auxiliar outras vidas junto à energia deles. É isso mesmo, meu filho. Bom, eu acho que hoje eu deixei meu recado falei demais, né meu filho? Pai, que o senhor sempre possa voltar para falar sempre possa voltar para conversar o povo aqui que escuta o senhor sente muita falta do senhor. Volto mais vezes, meu filho para dar um pouco de instrução e parpite na vida dos outros. Deixo vocês capazes dos erê capazes dos uberjí capazes dos peto velho da sete linha divina que está do ligado um pé de um pai casinha de cimiro omba dos criador e que vocês possam criar uma vida melhor nesse período de tanta dificuldade que Deus deixou para vocês aprenderem. Com Deus me vim com Deus me voo meu filho. É meu pai. Sim.